Não me explicava o riba que me dá De mar no gama, sal e casca com se prepara Mas aqui os peixes que estão com comigo pra dominar Não é la prima e playa, agora sal e coloca Mas mire, estelgo ela chupe com a missa que gostei Estelgo e com boca sem boiuda que brê Até não savo sem dúvida, até aqui não é beluga Era tendo emissão, é que pra mim em que Pero eu me entendo em condom Uma capital é do pé, pero ainda em esse peixe Mãe vai de três ron Ela avisá-me para dônego e ranque Que o notí me esteriche, pero que tu vai a mim não compreende Ela cuê, cujo gente lá que brê Passa lenga riba lê, pa abrir pia mais inquiet A baixo hora é de vigilá-me Fui pro me bea com a dar o viradicto, mami Mas passa-me a regoi de tiki, mami De chingar ela pundra, mi voz de sinti, mami Ela tem emissão, ela usa do sangue Então é que pra mim lora, eh Mas sai que que fê condom Mãe nego se vai sangrando, mãe dole sem prova Ela tende emissão, é que pra mim em que Pero eu me entendo em condom Uma capital é do pé, pero ainda em espécie Mãe vai de três ron Ela avisá-me para dônego e ranque Que o notí me esteriche, pero que tu vai a mim não compreende Ela cuê, cujo gente lá que brê Passa lenga riba lê, pa abrir pia mais inquiet Mãe que me sa vou gustar Pioro riba, pero é que vou gustar Porque eu me passarei em garrão, vou curvar Ando tamé só la guada mua Guada mua Não saiba, era assim, com energia Ave não se usa fantasie Pabingo me condom, diz pra mim tine Al final, pra mim essa vissa, pra mim guine Essa unha é que pra mim em que Pero eu me entendo em condom Mãe capital é do pé, pero ainda em espécie Mãe vai de três ron Ela avisá-me para dônego e ranque Que o notí me esteriche, pero que tu vai a mim não compreende Ela cuê, cujo gente lá que brê Passa lenga riba lê, pa abrir pia mais inquiet Feta, feta 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 Feta